O voto do idiota, o voto do idiota, é comprado com Bolsa Família. O voto do idiota, o voto do idiota, é comprado com Bolsa Família. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Porque se for trabalhar, perde a Bolsa Família. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não quer ir trabalhar. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro. Ser cassado. Agora o governo dá para 10 bilhões de famílias. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto para o governo. E aí E aí E aí E aí O governo federal vai unificar os programas sociais Para criar um programa de renda mínima permanente pós-pandemia É o programa Renda Brasil E 40 milhões de brasileiros devem ser formalizados Por dois meses nós vamos estender o auxílio emergencial Nós estamos num nível de emergência total a 600 Nós vamos começar agora uma aterrissagem Com uma unificação de vários programas sociais E o lançamento de um Renda Brasil E aí que entra o aspecto do imposto digital Ele entra na compensação do imposto de renda E entra também no programa de renda De poder viabilizar e perenizar o imposto A renda do cidadão Porque a situação está muito complexa O aumento da pobreza O aumento da miséria trazido pela Covid É muito grande Só não foi sentido Porque os 600 reais Que estão sendo pagos no auxílio emergencial Está segurando as pontas do país Eu tenho conversado pelo país inteiro Com pessoas do comércio Dos lojistas Eles falam Doutor, o que está nos salvando É a renda que o povo está recebendo Só que ela termina Ela termina há mais dois meses Termina E como é que fica? Até porque nós não iremos nos recuperar tão cedo Dos impactos da Covid Para Fifi, sobre o Renda Brasil Que fonte de financiamento vocês estão pensando para ele? Também viria desse novo tributo? Se insere ali em alguma compensação Dentro da reforma tributária? De onde virá o dinheiro? Quando virá? E essa semana falou-se também da prorrogação até dezembro Eu queria saber se isso está mesmo sendo avaliado E se será efetivado Olha, a necessidade de você ter uma renda Não no nível dos 600 Que para 600 não tem recurso Mas para você estar no nível de 250 até 300 Pode ser E o que importa para nós é o 300 para o ano que vem Ou 250 para o ano que vem Que é mais que o Bolsa Família Só que é mais gente Nós temos aí um universo de mais 6 milhões de pessoas Que são os invisíveis que foram descobertos Além do Bolsa Família Passa da discussão da recriação aí de uma nova CPMF Que o Bolsonaro agora passou a apoiar Isso vai sobrar para a população? Eu vou lutar muito contra Eu vou lutar muito contra E não é que eu não compreenda a necessidade de uma providência Mas eu votarei contra porque o Bolsonaro é o único dos candidatos que não podia propor isso Por quê? Porque na campanha eleitoral eu propus um sistema tributário E abri uma discussão sobre uma nova CPMF com determinadas características Explicitamente Portanto eu devo ter perdido votos Ou ganho votos porque eu queria assumir a presidência da república Com a autoridade de enfrentar Tendo pactuado antes Transformando a eleição no plebiscito programático E não ao redor de culto à personalidade que é essa tragédia brasileira E o Bolsonaro falou violentamente contra Portanto nós trabalharemos muito pesadamente contra A CPMF é um tributo ruim Tecnicamente ruim Porque incide em cascata Porque é regressivo Porque cobra muito mais de pobre do que de rico Proporcionalmente Então é um tributo ruim Eventualmente a gente poderia discutir Com alguma vinculação Com algumas faixas de exclusão Ou de reintegro que eu tinha proposto Mas não o Bolsonaro O Paulo Guedes agora está falando em reduzir a alíquota de imposto de renda Como assim carapalho? O Brasil já tem a alíquota mais regressiva A estrutura de imposto de renda mais regressiva do mundo E ele quer reduzir a alíquota de imposto de renda Ele quer botar uma CPMF que incide na comida do povo Porque a CPMF não tem como você excluir da cesta básica Ela incide em cascata e vai pesar em todos os produtos da população E quer acabar com o FGTS dos trabalhadores Quer dizer, na contramão Primeiro não tem saldo Primeiro a maluquice que eles propõem não tem saldo Quando você propõe a fusão do PIS com a COFINS E estabelece uma alíquota única de 12 pontos Você está dando um pesado aumento de carga tributária Nos setores intensivos de renda Que é o setor de serviços Então os escritórios de advocacia, consultório médico Ateliê de arquitetura Vão pagar muito pesado E na indústria, minha equipe já simulou Aumenta 25% a carga tributária hoje existente Portanto é tudo errado Eles não estão estudando o assunto Eles não compreendem o que está de fato em discussão no Brasil A minha proposta para o Brasil é de centro-esquerda Só que isso está muito surrado Muito mal versado Até isso corromperam no nosso país Porque o PT se apresenta como o principal partido de esquerda E a prática do PT tem pouca coisa de esquerda No conjunto real das coisas Porque política social compensatória Bolsa Família, essas coisas Isso daí está escrito no consenso de Washington Que é a bíblia do neoliberalismo A concentração bancária no Brasil Produzida no período lulopetista É a pior do mundo capitalista Cinco bancos controlam 82% de todas as transações financeiras O que impõe ao empreendedor brasileiro A pior taxa de juros Na hora que o governo está pagando a menor selic da história Então repare A concentração de renda no Brasil É a pior do mundo organizado Cinco brasileiros Cinco, apenas cinco Os dedos de uma mão Acumulam a renda equivalente aos 100 milhões de nacionais Depois de 14 anos de lulopetismo Portanto, a proposta que eu advogo é de centro-esquerda Concretamente o que quer dizer isso? Nós precisamos construir um projeto nacional Que venha em socorro do empreendedor Aquele homem, daquela mulher Que está agarrado na economia real Que seja agricultura, comércio, indústria, serviços Para enfrentar a especulação financeira Que está drenando como um vampiro O sangue de todo mundo que produz e trabalha no Brasil Se você quiser eu posso lhe mostrar os números Mas o número agora, quatro dias atrás A Oxfam, que é uma fundação que estuda as coisas do mundo De concentração de renda Demonstrou que o Brasil tem 42 pessoas bilionárias Na lista da Forbes E enquanto 6 milhões de microempresas Estão na antessala da quebra Porque estão com o nome no Serasa E na Diplentes Não conseguimos acessar crédito Esses 42 brasileiros receberam 34 bilhões de dólares Nos últimos seis meses De acréscimo aos seus patrimônios Porque todo o mecanismo no Brasil é montado para isso Portanto a gente tem que juntar esse centro produtivo Com a esquerda Que quer dizer o que? No caso da esquerda Não é uma esquerda radical de conversa fiada De se meter em como é que a família educa os filhos Como é que o povo deve adorar a Deus Isso é uma coisa que os americanos estão impondo Ao pensamento progressista do mundo Aqui esquerda é superar a desigualdade É proteger o trabalhador Nós estamos nesse momento Com 128 milhões de pessoas empurradas para a informalidade É a primeira vez na história do Brasil Que a maioria do povo está trabalhando Ou se virando Ou tentando trabalhar E sem conseguir a maior parte Ganhando 413 reais por cabeça por mês Isso é um desastre Que não tem precedente na história brasileira O senhor falou sobre a questão do lucro sobre dividendos Mas também tem uma questão historicamente Que principalmente na época de eleição Taxação sobre lucros e dividendos Mas uma questão também que sempre é colocada Aí até uma bandeira que é atribuída Digamos assim mais à esquerda Se a gente pode falar isso É a questão da taxação de grandes fortunas O senhor citou aí como exemplo os Estados Unidos Na questão trabalhista Mas lá eles têm uma legislação sobre grandes fortunas Também bastante diferente O Brasil vai conseguir avançar nessa questão de taxação de grandes fortunas Qual que é a grande dificuldade Para a gente poder falar E colocar esse debate na mesa E tirar isso do papel Olha Quem experimentou não deu certo não Recentemente a França Partiu Lembra da história do Gerard Depardieu Que trocou de país, inclusive Trocou de nacionalidade Trocou de nacionalidade até Então o que vai acontecer? Quem tem grande fortuna Tem uma bruta mobilidade Se você cria muita dificuldade aqui E nós precisamos dessa fortuna que ele tem Aqui Para o nosso investimento Na hora que você faz Eu prefiro o imposto Sobre todas as transações Do que querer pegar o imposto Sobre grande fortuna Que o cara possa fugir Então eu acho que não é eficaz Ela é muito bonita como dialética Como discurso ideológico Mas na prática Ele não é eficaz E nós precisamos De medidas eficazes Segundo o relatório da ONU O Brasil tem a segunda maior concentração De renda do mundo O relatório fala que o Brasil perde Para o Catar 1% dos mais ricos Acabam concentrando mais de 28% da renda Do que você vem falando Há um certo tempo Você falou de tributo Sobre herança E aí o pai morre Ou a mãe morre Deixa uma casa para o filho Isso aí não é herança É herança Mas você tem uma faixa de isenção 10 casas já tem 10 casas já tem herança 10 casas já tem E aí para o filho passar a ter essas 9 casas Não é que ele vai morar Quando for feito o inventário Ele paga o imposto Que hoje já se paga E aí lá nos Estados Unidos Ele paga 40% Então dá direito a usar Dar 10 casas Ele paga 4% Eu estou fazendo isso para a gente entender É bom, claro Dar 10 casas Você tira a faixa de isenção Que é, vamos lá, duas Vamos fazer uma faixa de isenção, duas Sobre as 8 Ele paga 3% Então ele fica com 5 e 3 Vai para o governo financiar os deserdados No Brasil é 4 Aqui em Manaus é 4 E aí os filhos da plutocracia Vivem da especulação imobiliária Ninguém precisa trabalhar Ninguém precisa trabalhar Pior não é imobiliário Pior é um monte de dinheiro Que não gera um pão Essa é a grande questão do Brasil Hoje Mercado de ações você está falando? Mercado de papel Mercado de dinheiro De renda fixa e tal Hoje não tem financiamento Para nada que o povo precisa Nada Tudo de especulação financeira Porque está acumulado É a pior concentração do mundo Hoje no Brasil 5 pessoas 5 As pessoas às vezes pensam que é exagero A Forbes 5 pessoas no Brasil Tem a fortuna equivalente As posses de 100 milhões de brasileiros A Forbes desse mês Ela colocou o patrimônio Dos 206 bilionários Instalados no Brasil É Instalados no Brasil Que elevaram o patrimônio De 2012 para 2019 De 350 bi B de bola Para 1,3 tri Então o que está acontecendo No Brasil é o seguinte O povo A classe média E o povo pobre Perdeu 8% de renda Nesse período agora E os ricos Cresceram 14% A sua renda Então o Robin Hood As aversas Nós estamos todo o tempo Tirando do pobre Agora despudoradamente O Bolsonaro meteu Um imposto De 7 Um tributo De 7,5% Sobre o seguro-desemprego Então o cara está no limite final Do desastre econômico 7,5% E aí você não cobra Por exemplo Lucros e dividendos Das grandes corporações Que o mundo inteiro cobra O que são lucros e dividendos É assim Uma linguagem popular Um banco Itaú O banco Itaú Faz as transações E ganha no juros do governo Ganha no sei o que Ganha nas tarifas Ganha na exploração Do cheque especial Mas Um negócio Vergonhoso do mundo Aí chega no fim do ano Ele tem um lucro Monstruoso Pagou funcionário Pagou energia Pagou tudo Pagou tudo Fez o provisionamento Dos créditos de recuperação Duvidosa Esse lucro é só do dono do banco Aí não é nem isso O lucro do banco Que for reinvestido Também não tem imposto Na minha proposta O que ele tirar do banco Para 4 famílias Que são as donas do banco Só no Brasil Na Estônia Não paga imposto É zero 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 Não paga nem central Mas é impressionante De lucros e dividendos E a gente não sabe disso E o pior Eu já cobrei isso Quando eu fui ministro da fazenda Ajudei a fazer o plano real Quando o presidente Era Itamar Franco O Fernando Henrique revogou E o Lulo Petito Manteve revogado Quer dizer Será que é justo Alguém que ganha 5 mil Pagar 27 mil O cidadão trabalhador Brasileiro Que ganha 2 mil e 50 reais Paga 15% Na fonte De imposto de renda E os milionários Que tiram 9 bilhões Que foi a última distribuição De dividendos do Itaú Não pagam nem o puto Então eles me odeiam Não pode dizer que eu sou ladrão Não pode dizer que eu sou incompetente Então é que eu sou temperamental Que eu erro os números E tal Mas isso aqui tudo é absolutamente verdade Ciro Em relação a... E pra que isso? Pra punir? Pra perseguir? Não Pra dizer de onde vem o dinheiro Pra eu fazer uma educação pública de qualidade Pro filho do trabalhador Que é a única forma de mudar de classe A única forma do Brasil De mudar de classe É o filho do trabalhador Ter uma escola Equivalente na qualidade Ao filho do rico Aí você iguala as oportunidades E aí daí pra frente Ele vai sozinho O rico vai te ouvir E vai dizer assim Ah, mas eu trabalhei a vida inteira Isso aqui é meu Não pode tirar Qual seria o teu discurso Pra fazer esse rico A mudar a concepção dele de riqueza Eu não tenho nada contra o rico Nada contra o rico Nada Apenas eu quero construir uma nação Que não tenha um apartheid social como a nossa Então veja Eu falo em números aqui E como fazer o rico entender isso? É muito improvável Com todo respeito É muito improvável Você tem espírito público Você tem cristianismo Você tem solidariedade Você tem valores morais Que a maioria cultiva Mas aí tem uma parte da elite brasileira Que botou uma pedra no lugar do coração E quer que o povo se lixe E que o povo se lixe